Música 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 É isso aí meu, é nóis! Obrigado! É isso aí, pra começar o dia tá de parabéns hein cara! Tá bom demais! Tchau! 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 Genas, pegando uma beleza aí. Apresenta ela para nós. E aí, o nosso amigo Veras de Verano. Que louco! Tchau, só quero que ir. Tem só uma varinha na frente, mas não tem que ficar lá. Não tem que ficar aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.